Uma Lágrima Eu ontem quando lhe enfrente a porta era você, quase não acreditei Eu te amo, me abraça, não aguentava mais esperar você voltar Olha a sua ronda, tudo está no mesmo lugar Eu aqui Eu continuo, eu continuo amando você, só você Entre amor Quero mandar uma alusão pra paz, jantar com os pais A paz nos chama no piseiro, que abraça esse vaqueiro aqui Contei estrelas de estela, o Rio Maio só nasceu, esperando por você Tudo o que mais queria, era de volta ao seu amor E você voltou Eu te amo, me abraça, não aguentava mais esperar você voltar Olha a sua ronda, tudo está no mesmo lugar Eu aqui Eu continuo, eu continuo amando você, só você Entre amor Um abraço pra minha galera de Santa Cruz da Venerada A Plana, a Floresta, tamo junto e misturado Olha a sua ronda, tudo o que mais quiser Legenda Adriana Zanotto